Olá meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Professor Andrade por aqui mais uma vez. E no vídeo de hoje veremos quantas questões foram anuladas neste concurso do INSS. Ouvimos muitas pessoas dizer aqui no canal que não valeria a pena entrar com recurso, pois o Sebrasp não erraria tanto. Apresentei um vídeo aqui para vocês mostrando quais questões caberia recurso de acordo com o pessoal do GRAM Cursos Online. E muitas pessoas falaram ah não é possível que o Sebrasp vai errar tanto na prova. Enganaram-se essas pessoas que assim pensaram, pois realmente foram anuladas bastante questões. Vocês verão aqui neste vídeo. Já deixa seu like porque é muito importante para demais pessoas acessarem o vídeo. Inscreva-se no canal caso não seja inscrito ainda. Eu me chamo Andrade Ivan e sou formado em pedagogia. Temos vídeos novos aqui todos os dias, beleza? Então pessoal, veremos aqui. Olha, vocês reparam aqui que temos dois tipos de gabarito. Esse gabarito aqui de conhecimentos básicos, no qual vai da questão de número 1 até a questão 50 e temos também este outro gabarito que vai da questão 51 até a questão 120. Então vamos baixar primeiro um e depois o outro para nós observarmos. Lembrando mais uma vez que o recurso é um direito do candidato. Então quem ficou prejudicado depois do recurso, infelizmente foi feito uso do direito dos demais candidatos. E se foi anulada é porque o Sebrasp reconheceu que ela estava errada e assim anulou a questão. Agora, quem foi beneficiado pela anulação das questões também foi feito o uso do seu direito. E é isso que deve ser, pessoal. O recurso é um direito. O próprio William Douglas, ele fala para a gente entrar com recurso, se couber. Então coube recurso nas questões, vocês entraram e assim foram anuladas bastante questões. Nós veremos aqui hoje que com certeza fez uma diferença, foi um divisor de águas na vida de muitos. tanto beneficiando alguém, quanto também, infelizmente, prejudicando alguém. Mas esse é o jogo do concurso público. Vamos ver aqui o gabarito de conhecimentos básicos. Vamos baixá-lo aqui. Olha, esse gabarito, pessoal, ele foi anulada uma questão, na questão 49. Repara que aqui, esse xizinho significa item anulado, tá bom? Então, gabarito da questão, o primeiro gabarito de conhecimentos básicos foi anulado uma questão. Mas, professor, no meu caderno a questão 49 estava certa. Tá, vai depender da frase, tá bom? Mas aqui em conhecimentos básicos, no geral, de todas as provas, somente fora o de Guarulhos, né? Que foi outra prova, foi anulada uma questão em conhecimentos básicos. Independentemente da numeração do qual ficou no seu caderno ou não, tudo bem? Uma questão, guarde essa questão. Vamos lá para o outro gabarito. Vamos baixar, pessoal, este outro gabarito aqui, olha, conhecimentos específicos, que vai da questão de número 51 até a questão de número 120. E olha aqui, para vocês verem quantas questões foram. Pasmem aqui, olha. Então, no total aqui de conhecimentos específicos foram anuladas sete questões. Com mais uma questão anulada de conhecimentos básicos, oito questões no geral da prova. Fez uma diferença muito enorme, eu tenho certeza. Aquele que estava em cima pode ter vindo mais para baixo, o que estava embaixo pode ter ido para cima. Vai depender se você tinha ou não acertado a questão. Como eu falei, quem acertou a questão ficou com ponto. Quem errou a questão ficou com ponto. Porém, quem tinha errado essas oito questões, eles não ganharam simplesmente oito pontos. Por quê? No Sebrasp, quem erra uma questão é anulada uma certa. Então, destes oito erros, tinham sido anuladas, deste determinado candidato que se errou às oito, tinham sido anuladas mais oito questões certas. Então, ele errou oito, mas estava prejudicado em dezesseis pontos. Oito pontos do erro, mais oito pontos do desconto. Então, se for pensar de forma lógica, quem tinha errado todas as oito questões, ganhou ali dezesseis pontos com essas anulações. Então, para vocês verem a importância de entrar com recurso. Imagina este candidato, depois que anulou essas questões, ele foi lá para cima. E ele tinha esse direito. Então, é o direito de todos os candidatos entrar assim com recurso. E como eu já falei, se a banca reconheceu que ela estava errada e anulou, quem somos nós para questionarmos, não é mesmo? Então, pessoal, lembrando mais uma vez, aquele pessoal que tinha deixado essas questões em branco, eles não tinham perdido dezesseis pontos. Tinham perdido apenas oito pontos porque tinham deixado em branco. Não tinham perdido o ponto negativo das oito em brancos. Porém, agora eles passaram a ganhar estes oito pontos. Entenderam? Então, este é o papel do recurso. E aqui está as questões que foram anuladas. Vou te mostrar como você pode baixar este documento aqui, tá bom? Para vocês acompanhar aí. Lembrando que, independentemente do caderno de prova que você estava, foi anulada no total oito questões de 120. Só que aqui a numeração pode ser que muda, tá bom? Aqui é 68, mas pode ser que, de acordo com o caderno da sua prova, vai mudando. O que importa é que foi anulada e você, com certeza, foi beneficiado com essas anulações, né? Ou, infelizmente, prejudicado. Mas, é o jogo do concurso. Vamos lá que eu vou te mostrar como você pode baixar este documento aqui. Então, pessoal. Vocês vão entrar aqui no link, né? Que está na descrição. Link na página inicial. Vão baixar aqui, ó. Vai ter acesso a links. Aqui é a consulta individual ao gabarito definitivo, tá bom? Só que não é este. É para vocês verem. E aqui vocês podem ir descendo, olha. Vai ter editais, comunicados e informações, né? Que é o resultado final. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre. E aqui, por último, vocês podem observar aqui, olha. Pode baixar. Aí vai ter aqui provas e gabaritos na página inicial do concurso. Aí vocês vão ver o gabarito definitivo, né? Que foi, no qual foi. Vocês podem ver que, além das anulações, tem lá a questão certa, errada, tá bom? Então, é isso, né? Oito questões no total. Se vocês gostaram deste vídeo aqui, pessoal, deixa o like, comente aí, né? Professor, gostei. Porque, infelizmente, algumas pessoas estão falando. Ah, não compensa. Você só está lendo edital. Sim, mas eu leio e explico direitinho. Porque muita gente tem dúvidas em relação a isso aqui, né? Alguns é o primeiro concurso, né? Não tem essa familiaridade ainda com o site da banca. Então, fica meio perdido. Então, se você gostou do nosso vídeo, nos dê essa força nos comentários. Professor, gostei muito. Meus parabéns. Continua. Traz isso para nós. Explica sobre aquilo. Que assim, nós vamos ficar contente, né? Porque nós fazemos aqui para vocês esta explicação. Mas nós também merecemos o like. Merecemos o comentário. Merecemos o seu reconhecimento. Então, se este vídeo te ajudou de alguma forma. Tirou sua dúvida, né? Você deixa nos comentários aí, fazendo um grande favor. Que com certeza será de grande valia aqui para o nosso canal. Beleza? Se não for inscrito ainda, não sai sem se inscrever, tá bom? E ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Deus os abençoe grandemente. Desejo boa sorte para vocês que foram aprovados, que venham o curso de formação belezinha. E vocês que foram reprovados, paciência, né? Concurso é assim mesmo. Concurso nós fazemos até passar. Então, com certeza, uma hora, a sua hora chega e você vai ficar feliz com o seu cargo público. Meu grande abraço, fui por aqui. Falou e até o próximo vídeo.